E aí seus babes, beleza? E hoje eu tô começando mais um vídeo pra vocês Aqui no canal do Adorantim, rapaziada Mano, um motoblog Sensacional pra vocês, mano Bagulho louco Renato de XJ6 Nova Eu de CB1000 Arraplou a placa, eu gravei Eu gravei a primeira raspada de placa Eu gravei, eu gravei Ah, você dominou, moleque Mano, a gente tá feliz Ah, pega, mano Feliz pra pega, por quê, mano? CB1000 Nova Oh, de novo Acabou a placa de novo, mano Duas vezes? Ah, não, mano Eles queriam Mano, eles queriam Ah, não, ah, não Ah, não Ah, mano, não, tá de brincadeira Tá de brincadeira, mano, era isso que vocês queriam? Motoblog High de novo Então, rapaziada Toma, mano Toma Meu amigo Mano, então Toma, vá Meu Deus do céu, mano Toma Vocês queriam motoblog Highs, mano Já deixe muito like Deixe muito like de verdade, rapaziada Você tá maluco, mano Tá maluco demais Misericórdia Misericórdia S1000 solcando Tiger Meu Deus, mano O rolê hoje tá insano Renato tá empinando Meu Deus, mano Misericórdia, mano A CV1000 é muito forte Mano, eu tô com medo de entrar com ela Você tá maluco, mano Ela é muito forte, velho Muito Mano, era isso que vocês queriam, né, rapaziada Motoblog Então, mano Toma, motoblog Eu quero Mano, recorde de like nesse motoblog Até porque Youtube não monetiza Youtube não monetiza esse vídeo Então vocês tem que ajudar no like Porque Senão o vídeo não manda pra ninguém, mano Nem notifica, tá ligado Eu só peço isso, mano Eu só peço que vocês, tipo Deixem o like e o comentário da hora aí Pro Youtube recomendar os vídeos Pra vocês, mano Pra vocês de assistir, demorou? Mano, quem curtiu aí Minha nova CV1000, mano A minha nova moto no canal Mano, é coisa de louco, mano É uma coisa linda, mano Uma moto Incrível Sensacional Mano, agora Quero dar uma acelerada aqui Vão, rapaziada Bora Mano, tá um monte de gente, velho Ó, tá eu O Thiago O Rossi Da MR Motos, tá ligado? Mano O bagulho foi Louco o rolê de hoje, velho É a segunda vez, rapaziada Que eu tô andando com a moto A primeira a gente foi lá na Jaqueira E agora é o segundo rolê Tipo, é a volta de Jaqueira, mano Eu tô, tipo, me adaptando mais com a moto Tá ligado? Eu tô, tipo Mais esperto, assim dizer Mano, o James também tá no rolê O James tá no rolê KCB 1000 nova dele Meu Deus, mano É muito forte Bora, Renato Bora Deixa eu passar Você tá maluco, mano É muito da hora Você tá louco, mano Você tá maluco, Renato É muito sensacional demais, mano E raspando a placa? Raspando a placa Você dominou, mano Você tá maluco Mano, olha como essa volta é forte Mano, ela fazia um ovo Tipo, mano É forte demais, tá ligado? Eu não sei se vocês tão manjando Tá frio Tá frio Tá frio mesmo Vai, mano Vamos Vamos, mano Eu tô na estiga de andar, mano Você tá maluco? Tá frio Mano, que da hora, velho Mano, é ruim o... Tipo, a CB1000, ó Não tá com barulho Vai passando o corredor Ninguém vê A XJ6 também Do Renato também Tá sem barulho Tá todo mundo esse campeão original Mas logo, logo Vai tá só o cano Ó, aí os caras dá certo E entra no V, ó Nossa Que louco Mano do céu Mano, que ponte da hora Vamos, XJ, vamos Vai, XJ, tudo apraz Vai, não para não Boa, boa, boa Ele cortou pra lá Vamos, Renato Então vamos Vamos, Renato Mano, o CBP é muito forte, velho Puta, maluco Uhul Vamos, Renato Vamos, Renato Parando, mano Da hora Mano, que rolê nervoso, mano Na moral Ah, mano Sensacional, velho Sério Nossa, mano Tô feliz demais Com essa moto, mano Nossa, meu nariz Tá gelado Tá frio pra pega Mano, olha isso aqui Mano, olha esse rolê Mano, é só acelerar Que essa moto sobe Vai, Rossi Vai, pode passar, Rossi Pode passar Pode passar Boa, boa, boa Isso Vai, vai, vai Tô com cedo Tô com cedo Tô com cedo Tô com cedo Boa, rapaziada, eu acho que vou deixar de subir de um por aqui, mano. Boa, cê agora é isso aqui. Mano, olha o Jamie com a moto dele nova, mano, primeiro motovlog com a moto viado, manerboso velho, olha que bagulho brabo demais velho, é lindo mano, é lindo de ver, é rapaziada mano, eu acho que é isso, baixa pra lá, mano, se vocês querem mais motovlog, mano, tipo só eu sozinho, eu e meus amigos, já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou, então é isso, valeu, falou, fui rapaziada, mano, é nóis rapaziada, fui! Tchau, tchau, tchau.